Uma força-tarefa de servidores do Ministério da Pesca e Aquicultura, Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego começou a analisar os pedidos por Registro Geral de Atividade Pesqueira, conhecido como Carteirinha do Pescador. Mais de 200 mil solicitações do documento estão represadas e o objetivo é zerar esses pedidos para que os pescadores possam trabalhar de forma regular. Cerca de 65 técnicos que no regime de imersão, durante 30 dias, vão analisar todas essas solicitações. A importância disso é muito grande, porque sem o registro, sem a carteirinha de pescador, o pescador não é legal. Portanto, ele não pode auferir os benefícios sociais nem o seguro-defeso. Nós estamos trabalhando com essa equipe para zerar a fila de solicitações.